Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Passamos mais um ano, né? Graças a Deus, com saúde, com vida, com situações e circunstâncias, mas estamos todos firmes, com a graça de Deus, né? É... gente, eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui. Este canal é um... é um projeto que tá sendo adiado faz muito tempo. Eu... meu nome é Kézia, né? Como tá aí na abertura do canal. E eu sou apaixonada por fragrâncias. Eu sou... fragrâncias falam muito comigo. Eu tenho muitas memórias afetivas, muitas memórias que nem são tão boas assim, mas que os cheiros estão relacionados sim, né? Isso faz parte da nossa vida, não é verdade? Então, gente, eu fui muito incentivada pelos amigos, né? Quando vem na minha casa e quando conversa comigo. Kézia, mas tu é tão apaixonada por isso. Por que que você não compartilha isso com a gente? Eu sempre, né? Ali... Porque pra quem me conhece de perto, assim, sabe que... Eu sou muito... eu procuro ser mais reservada, mas na minha, não sou muito de compartilhar. Mas eu... eu cheguei à conclusão de que... é... um mestre muito bom, né? Alguém que... que consegue compartilhar aquilo que tá dentro de você, a ponto da pessoa conseguir sentir coisas que... Por exemplo, eu compartilho um cheiro com vocês e vocês desenvolvem tanto essa percepção, tanto esse olfato, que vocês vão sentir melhores do que eu, vocês vão sentir coisas que nem eu mesma senti, e isso é maravilhoso. Esse é só o meu intuito, é que a gente compartilhe conhecimento, né? Não sou mestre em perfumaria, mas eu sou um amante de fragrâncias, tá? Tanto que eu não tenho, assim, não consigo ter uma... Ai, você tem, se você me perguntar, né? Você tem alguma assinatura olfativa? Eu vou te dizer não. Não tenho. Porque dependendo do dia, dependendo do clima, dependendo de como tá o meu humor, é o tipo de perfume que eu vou usar. E acredito que não é só comigo, né? Eu acho que com todo mundo é assim, né? Isso faz parte da vida da gente. Então, gente, meu... assim, eu fui tão incentivada, meu esposo... Não, pelos meus filhos, primeiro os meus filhos. Aí os amigos. E aí, por último, né? O que me deu o empurrão final foi meu esposo, que disse... Puxa, você tem tanta fragrância e você gosta tanto disso. Por que que você não compartilha isso com as pessoas? E eu entendi, não. Então, essa é a hora, né? Essa é a hora de compartilhar aquilo que eu tenho percebido, sentido e vivido com essas fragrâncias. Elas fazem parte da minha vida desde sempre. Eu tenho memória da penteadeira da minha avó, assim. A coisa mais linda com aqueles perfumes, com aqueles frascos lindos, né? E sempre que eu podia, às vezes eu tava brincando, correndo, suada. E a hora que dava, eu ia lá no quarto dela e... Tanta, né? Achando eu que ela não ia perceber. Né? Só que aí ela dizia, você foi lá na minha penteadeira, né? E eu ficava pensando... Como que ela sabe que eu fui lá? Lógico, ela tava sentindo o cheiro. É que a criança não tem essa percepção. Ela tava sentindo o cheiro. Botei o perfume dela. Então, é assim... Então, esses cheiros, eles fazem parte da minha vida desde sempre. Eu amo flores, eu amo rosas, eu amo... Eu amo o cheiro. Até aquele cedro. Tem um cedrozinho. Eu não sei se é cedro ou se é tuia o nome. Que vende na época do Natal. Que você passa, assim, o cedro... Você passa a mão nas folhas, assim. A hora que você cheira, é aquele cheiro delicioso de limão. Até plantas. Eu esmago folhas. Mas eu amo, eu amo os aromas, tá? Então, pra mim, compartilhar isso com vocês vai ser muito bacana. Porque é algo que tá dentro de mim, é algo que faz parte de mim, tá? Então, pra começar, gente, falando de uma coisa bem bacana, né? Eu quero compartilhar com vocês um recebido pago, tá? Olha, que chegou pra mim, tá? É da Ohana Kamiyala. Vocês vão ouvir falar muito esse nome. Porque eu amo, eu sou apaixonada por ela. As fragrâncias. E só pra começar, tá, gente? Eu não tenho nenhuma parceria. Nada. Isso daqui eu comprei com meu dinheiro mesmo, tá? E eu paguei por isso. Mas eu quero compartilhar com vocês que chegou, porque eu quero que vocês vejam o carinho... Deixa eu só cortar aqui, né? Trouxe minha auxiliar pra assuntos aleatórios. Gente, o carinho que ela manda essas coisas pra gente, olha só. Vou abrir aqui pra vocês verem como que chega na nossa casa. Olha só, olha aqui. Olha isso aqui. E o cartãozinho dela com contato, e-mail, tá? Tudo da Ohana. Gente, essa é a parte que eu mais gosto. Quem me conhece sabe que eu amo doce. Eu gosto demais. Não doce, qualquer doce, mas tem doces que fazem parte da vida da gente, não é verdade? E isso daqui é um... Eu disse, quem contou pra essa mulher que eu gosto tanto desse docinho? E sempre que vem os perfumes, ela manda esse mimo pra gente. Aí olha o capricho, ó. Vem o plástico bolha, tá? Aí este papel. E olha como vem as fragrâncias. Gente, é muita paixão, não é? Não é de se apaixonar? Olha que coisa linda. Então... Eu tenho ali, acho que aqui se dá pra ver, ó. Atrás de mim ali, aquela parte de baixo, toda assim, é Ohana Caminhala. Porque eu sou apaixonada. Os perfumes são muito deliciosos. Os cheiros são muito perfeitos. Fixação, projeção. A matéria-prima que ela usa é muito boa. Ó, aí vem esse saquinho que a gente abre assim, ó. Puxou, abriu, ó. Vem com isso aqui penduradinho. Ó. Aí vem a fragrância num saquinho bolha. Também, né? Vem a bolha por fora e a bolha em cada fragrância. E esses que eu recebi são os cheiros. Olha, mudou o formato do frasco. Que lindo que tá. Gente, olha que gracinha. Olha que lindo. Olha que fofura. Que delícia de ver, né? De sentir, tá? Então, ó. Os perfumes da Ohana Caminhala, eles têm... Esse daqui é o Forever's, tá? É um World Sauvigny. E o bacana que eu acho da Ohana, ó. Ele traz aqui na etiqueta o qual ele é inspirado. Ela tem... Eu tenho dois dela que são próprios, tá? Mas, geralmente, eles são todos inspirados. Esse aqui é no Forever and Ever, da Christian Dior, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver. Se vocês quiserem printar. Talvez não consiga, né? Não fica muito bem, mas eu acho que dá pra printar, ó. É inspirado no Forever and Ever. Vamos ver o cheirinho dele? Eu não pusei perfume, tá? Porque eu sabia que eu ia abrir, assim. Ai, que delícia, gente. Agora é pro verão. Olha que coisa mais bacana. Olha a consistência do perfume. Gente, que delícia. Ai, que delícia. O nome dele é Forever's. Não sei se vocês conseguem. Não sei como eu posso fazer pra vocês verem melhor. Mas o nome é Forever's, tá? Forever. Ohana Kamiyala. E ele é inspirado no Forever and Ever. Gente, Forever and Ever. Da Christian Dior. Delicioso. Amei. O próximo. Gente, eu não quero me demorar demais pra não ficar vídeos muito longos e vocês cansarem de ficar me ouvindo. Vamos pro próximo. Próximo. É o... Esquendo. Esquendo de John Paul Guter. Tá? Aquele das perninhas. Sabe aquele das perninhas? Que a tampinha... São duas perninhas assim. Tá? Então, eu vou deixar aí, ó. Gente. Que delícia. Que delícia. Eu vou usar. Gente, que delícia. Não tá de não parar de cheirar. Ai, que delícia. Esse aqui agora, tá? Pro verão tá valendo. Este daqui mais encorpado. Eu acho que no inverno ele cai bem. Ou se uma noite estiver muito fresca, que eu acho difícil, né? Nesse período do ano. Pelo menos aqui em Florianópolis tá muito quente. Muito quente. Pra vocês terem ideia. O meu esposo tá de férias. Nós... Eu tô falando com vocês. Agora é janeiro, né? De 2022. Gente. A gente vai à praia. Entra naquele marzão e fica nele. Mais de uma hora naquela água. Depois a gente sai da água. Direto pro transporte. Pra casa. Porque é muito quente. E esse perfume aqui... Delicioso. Depois eu vou fazer as resenhas pra vocês, tá? Vocês quiserem a resenha? Do qual vocês querem a resenha? Fala pra mim. Fala pra mim nos comentários, tá? Que eu vou fazer. Eu vou fazer com muito carinho pra vocês. Porque quando eu... Não tinha decidido abrir esse canal ainda. Gente. Vem as minhas amigas youtubers abrindo as caixas e sentindo aqueles cheiros. Ai. Eu ficava do lado de cá. Eu queria que passasse esse cheiro pra me sentir. Esse daqui... Ai. Que fofura. Que fofura. É o Madame Milione. Tá? Ele é inspirado no Lady Million de Paco Rabanne. Ah! Que delícia. Que delícia. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, gente. Que delícia. Que delícia. Ah! Tá bem. Interesse uma boa resenha, né? Então, eu vou deixar essa caixinha, essas fragrâncias separadas. Porque aí, se vocês quiserem a resenha, vocês falam pra mim o que eu faço, tá bom? Eu vou fazer com muito carinho. O ovo. Esse aqui, o próximo, é o Sucre. Adivinha? Sucre. Sucre. E o que te faz lembrar? Pois, muito bem. É ele mesmo. Pink Sugar. Gente do céu! Ai, que delícia. Que delícia. A saída dele é levemente cítrica. Hum! Hum! Mas já começa a vir aquele cheirinho de algodão doce. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Que gostoso. Hum! Amei. Vou fazer a resenha, tá? Muito bom. Delicioso mesmo. Gente, ó. E detalhe. Olha as tampas do frasco da Ohana Camihala. Olha só. Antes, eles vinham com um cordãozinho na tampa. Quando eu for fazer a resenha, eu vou mostrar pra vocês como era a tampa. Mas, e eles eram apertadinhos. Mas agora, eles estão vindo, ó. Ó. Eles encaixam bem, ó. Pode segurar pela tampa que não cai. Que eu não recomendo. Tá? Eu já perdi um perfume assim. E desde esse dia, eu fiquei com cuidado pra pegar na tampa. Porque, às vezes, a gente mesmo pode ter colocado mal colocada, né? E ela pode cair. Mas, olha aqui. Ó. Abriu. Então, vale a pena. É coisa boa. De qualidade, tá? Ó. Então, vamos lá. Isso mesmo. Pink Sugar. Skindle. É porque não dá, gente, pra fazer compra e comprar um só. Lady Million. E o lindo, maravilhoso, Forever and Ever, que eu vou usar neste calorão. Porque é simplesmente maravilhoso. Tá bom? Então, é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. No próximo vídeo, a gente se vê. E se vocês quiserem a resenha de algum desses cheirinhos aqui da Ohana, tá? É só deixar nos comentários e eu vou fazer com muito amor pra vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Meninas, se tiverem comentários e quiserem acrescentar, fiquem à vontade. Eu vou ter muito prazer de conversar e compartilhar com vocês. Tá bom? Beijo. Muito grande no coração. E não esqueçam nunca que, pra Deus, tudo é possível. Tá bom? Fique com o meu abraço.